Oi gente, esse é o Arquicast número 184, meu nome é Adilson, e como já disse Le Corbusier, a arquitetura é um jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sobre a luz. Na frase, a luz é fundamental para o arquiteto, e muitas vezes, ao falar de arquitetura, a gente não se dá conta de que ela é um dos seus componentes fundamentais. Esse tema é componente na construção de um bom projeto, junte isso aos avanços tecnológicos no setor, que fazem com que os arquitetos e usuários tenham cada vez mais opções eficientes e acessíveis no mercado. O assunto de hoje é o projeto de iluminação, e para falar sobre ele, a gente convidou duas profissionais da área, uma atuante na indústria e outra no projeto de iluminação. Deixa eu apresentar primeiro a arquiteta Fernanda Tissot, a Fernanda é diretora da Luxon Iluminação e coordenadora do comitê Iluminação Comercial, Industrial e Decorativa da Abilux, e idealizadora do Prêmio Carlitos de Design Universitário. Boa tarde, Fernanda, obrigado pela sua presença para conversar aqui com a gente. Obrigada, Gilson, e muito legal a que o Cash está trazendo à luz esse tema que a gente ama, que é a iluminação, que certamente vai render uma conversa legal. A gente que agradece. Está também com a gente a arquiteta Mariana Novaes, ela é especialista em Light Design Architectural, fundadora da TIA Light & Design, e uma das premiadas como 40 Under 40, designers de iluminação pela Light Magazine de 2018. Boa tarde, Mariana, obrigado pela sua presença aqui, eu espero que eu não tenha errado o meu inglês. Boa tarde, é um prazer estar aqui, fico super feliz com o convite. Bom, está aqui para conversar com as duas o Rafa. E Rafa, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, Fernanda e Mariana, obrigado pela presença, vai ser muito legal escutar a experiência de vocês de pontos de vista de esportes distintos, usando as metáforas aí sobre esse tema. E agora, muito legal, né? A gente está nessa onda podcast aí, eu estou bem viciada no podcast e legal estar participando de um aí, estou achando o máximo. Muito bom, legal. Eu também. Isso aí, então antes da gente conversar, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cocitas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cocitas más. Estou aqui com o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza? Bom, Rafa, como é tradicional da nossa leitura de comentários, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto e raiz para contato, arroba, arquicast.com. Os e-mails são muito legais, porque vocês têm mais do que 140 caracteres para escrever e é legal, né? Nossa caixa de e-mails aqui sempre com um recadinho de vocês. Então, e-mails, a gente também tem rede social, Facebook, Instagram, Twitter. Temos um canal do YouTube, que a gente já falou bastante aqui com vocês e grupo no Telegram, né, Dilson? Isso aí, se você quiser entrar para o nosso grupo do Telegram para conversas sobre o que a gente está produzindo, saiba de notícias de arquitetura, só você entrar lá no Telegram t.me barra arquicast, a gente está esperando por vocês. E você, se está nos ouvindo via Spotify, lembre-se que você também pode avaliar o nosso programa, entrando lá no menu do nosso programa, tem lá as estrelinhas para que você possa avaliar. A gente também está no Deezer, iTunes, qual mais, Dilson? Amazon Music e Google Podcasts. Cada um, a sua maneira, você pode procurá-la, uma forma de avaliar, sendo que no iTunes, para quem usa iPhone, né, iOS, você pode ainda deixar um comentário, né, Dilson? Então, no aplicativo da Apple, ele chama não mais iTunes, ele chama Podcasts. E lá, vocês, além de avaliarem, podem colocar um texto. E a gente falou que se tivesse comentário novo, a gente ia ler aqui. Então, surgiu um comentário que, na verdade, já não é tão novo, mas é o último comentário, então a gente vai cumprir a promessa de ler. Então, a gente vai ler um comentário que o Dani VP, ou a Dani VP, não dá para saber se é homem ou mulher, postou no dia 11 de julho. A pessoa fala o seguinte, a arquitetura é parte essencial da vida, vocês são tão, mas tão incríveis, amo, amo este podcast. A trilha que vocês estão seguindo é muito incrível. A paixão dos profissionais com quem vocês conversam fazem a vida ter muito sentido, e só mostram o quanto ela é rica, e rica é uma palavra pobre, aqui, para o que quero significar quando a digo. Vida longa, o Arquicast. Poxa, Dani, obrigado. Assim, a responsabilidade é muito grande, né, que você botou aqui na gente. Poxa, nem fala. É, pois é, legal. Obrigado, pessoa. Eu não sei se é homem ou mulher, mas depois, se você quiser, você se identifica aqui que a gente dá um alô para você, tá? Muito obrigado. E, bom, se você quiser mandar um recado lá para a gente, ou deixar a sua avaliação lá no podcast da Apple, fiquem à vontade que a gente vai ler por aqui quando chegar. Beleza? Beleza. Bom, Rafa, vamos então deixar a galera ouvir o episódio de hoje, que é sobre iluminação, é o primeiro que a gente faz sobre iluminação. Isso aí, foi um episódio muito legal, muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês, e bom episódio. Valeu. Primeiro, para a gente começar esse papo, a gente queria saber como é que foram os últimos anos da indústria, porque a gente sabe que houve um aumento da demanda por projetos interiores, e saber como é que a indústria reagiu a esse fenômeno. É, realmente, eu acho esse assunto super pertinente, né, mas é importante lembrar que esse movimento, durante a pandemia, aconteceu em função das pessoas estarem voltadas mais para o seu lar, né, para o seu ninho, enfim, e estar olhando um pouco mais para cuidar da casa, né, e iluminação se tornou um ponto bastante importante, porém, falando um pouco da indústria no geral, hoje a indústria brasileira está muito focada, grandes empresas estão focadas em iluminação corporativa, então foi um setor que também teve uma redução importante na pandemia, né. Então, é um equilíbrio aí que aconteceu, uma reinvenção de muitas indústrias para poder atender essa demanda desse mercado que aqueceu tanto nesses últimos anos. O que eu queria trazer também é que, não só nos últimos anos, a gente pode considerar em bons últimos anos. O que eu quero somar é que tem uma revolução tecnológica acontecendo já há bastante tempo, o LED tornou todas as outras tecnologias obsoletas, traz muitos desafios, né, ainda em processo de aprendizado e desenvolvimento, trazendo aí outros conceitos, outros termos, outros aspectos. Então, antes a gente falava da troca da lâmpada, agora a gente fala de sistema e dentro desse sistema existem vários componentes e dentro desses componentes vários aspectos. Então, a relação de parceria também, de confiança do projetista de iluminação com a indústria, né, assim, com quem está desenvolvendo ali a tecnologia, ela é cada vez maior, porque a oferta também, né, de produtos, de soluções, ela também é muito maior, né. E a gente vai aí tentando garimpar o que há de melhor mesmo no mercado, né. Então, está todo mundo reagindo não só à pandemia, mas também a essa revolução. É, e outra questão importante que eu acho legal de a gente falar é que a indústria, ela era uma indústria elétrica, né, há pouco tempo atrás e agora ela é praticamente uma indústria eletrônica, né. Como a Mariana falou, essa questão do LED a gente tem tido que acompanhar isso muito de perto, tanto é que hoje a gente praticamente não tem mais catálogo físico, não só por uma questão ambiental, que também é importante e lógico, mas também por uma questão de acompanhar mesmo essa liberdade tecnológica, essa atualização tecnológica que vem acontecendo muito rápido, né. Então, praticamente seis meses a gente já tem update de tecnologia para passar para o mercado. e a gente para se atualizar. Então, imagina, a gente está numa área super interessante, a gente não para de estudar em momento nenhum. Bem, Mariana, você citou, né, essa quantidade de coisas que é um processo, né, de pensar a questão da luz, até a questão mesmo do desenho e tal. O projeto luminotécnico, ele é um elemento dentro do projeto de arquitetura, né, como a Dilson disse na introdução e que também a gente imagina que cada profissional trabalha aí aborda esse tema de uma forma diferente, né. Como que você tem percebido, atuando no mercado ao longo desses anos, Mariana, como que a maneira como vocês projetam impacta no desenvolvimento de novas tecnologias e como que essas novas tecnologias também, dia a dia, vão demandando de vocês novas estratégias de projeto? Como é que é mais ou menos dia a dia, nessa relação dupla aí entre entender a tecnologia e ao mesmo tempo entregar alguma coisa aí para o universo que faça com que a indústria também se reinvente e tal? Então, eu vou dar uma volta primeiro para responder a pergunta. Eu queria trazer uma outra perspectiva, porque a gente fala de projeto luminotécnico aqui no Brasil, né, mas eu queria trazer um pouco, assim, uma discussão sobre esse termo, projeto luminotécnico, né, que seria equivalente ao Lighting Engineering. E a gente tem um outro termo que eu acho que é mais apropriado, assim, ao que a gente faz, que é o Lighting Design, o projeto de iluminação. Então, a gente usa o luminotécnico aqui no Brasil até com muito orgulho, né, mas eu realmente acho que vale essa reflexão. Então, assim, de um modo geral, a gente não pode falar de luz e iluminação somente de maneira técnica e normativa, porque ela envolve visão, percepção, experiência humana, aspectos biológicos, tecnológicos, entre vários outros aspectos que eu não vou ficar enumerando aqui. Mas, então, para ajudar a elucidar um pouco do que eu estou falando, né, eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de 500 lux, que é um termo, né, assim, de iluminação, ele está falando sobre iluminância, quantidade de luz que está chegando numa superfície, né, então se a gente fala de 500 lux numa superfície de trabalho preta, isso não é percebido da mesma forma numa superfície de trabalho branca, né, mas a norma, o técnico, né, não trata dessa relação entre luz e materiais, ela não inclui a experiência do usuário, e quem faz isso é o lighting design, o lighting designer profissional, ou seja, quem trabalha com aquilo que a gente vê, né, multidisciplinarmente, desenvolvendo soluções e resolvendo problemas aí para as pessoas, né. Então, eu dei essa volta para dizer que luz, projeto de iluminação, é um elemento do espaço, da arquitetura, do urbanismo, de interiores, eu não vejo muito como separar uma coisa da outra, né. Então, a nossa prestação de serviço, de um modo geral, ela está sempre junto da indústria, da pesquisa, dos clientes, né, filtrando, levando o que tem de melhor, de mais durável, mais consolidado, a gente sempre busca ir plantando essas sementinhas em todos os lugares, né, e principalmente dizer que com essa revolução, né, que o LED trouxe, não é mais só rosquear, encaixar e trocar uma lâmpada, né, é muito mais do que isso. E eu lembro também de um estagiário nosso, que em algum momento, assim, super surpreso e encantado, ele comentou, né, nossa, uma luzinha faz isso tudo? E é bem isso, faz, faz e faz muito mais. E o que está por trás, né, assim, antes de acender essa luz, é bem profundo, né, assim, tem muitas disciplinas juntas tentando fazer essa luz acender, né. Então, o que a gente faz é mostrar que o profissional está ali para ajudar, para esclarecer a quantidade de informação também, que hoje, né, assim, a gente tem acesso, mas que muitas vezes não é muito aprofundada. Só complementando isso, eu acho importante a gente ressaltar que hoje, né, que nem a gente comenta que a indústria de iluminação virou quase eletrônica, não mais elétrica. O preço de iluminação, ele está muito mais ligado à física, né, hoje em dia, do que a própria engenharia, vamos dizer assim, né, porque entender a ótica do produto, hoje quando a gente fala de um LED, ele é uma, é um pontinho, como a Mariana cita, e isso é muito legal, mas tem quanto muito ruim, né, porque ele vai estar concentrado aí uma luz que muitas vezes é um problema para o usuário. Então, acaba que o domínio da ótica virou uma, virou muito importante dentro do nosso dia a dia. Eu ia comentar, assim, que a sua resposta, Mariana, foi super esclarecedora, né, porque a própria pergunta traz em si uma certa ignorância sobre essa questão da amplitude do campo. Mas é interessante, porque é uma coisa que talvez o mercado brasileiro, por ainda estar, né, engatinhando, não sei se vocês vão poder falar mais à frente, né, essa visão de fato de chamar o Lightning Design de projeto luminotécnico é dar uma característica muito específica a ele, que na verdade ele é muito mais amplo também. Entendi errado ou é isso mesmo? É isso mesmo. Acontece que, assim, é uma disciplina que a gente não pode falar nem que é nova, nem que é super antiga, né. Então, assim, luz está aí desde sempre, desde os primórdios. A gente, desde que existe, a gente lida com ela, né, e lidava muito ali com a iluminação natural. Mas foi lá atrás, assim, na década de 30, 40, que veio o Richard Kelly, que era um arquiteto americano, que começou a teorizar tudo. E aí vem essa ideia do Lightning Design, né, assim, da arquitetura integrada à iluminação elétrica, também integrada à iluminação natural. Então, eu acho que é isso. A gente está aprendendo também esses novos termos e entendendo principalmente esse design de iluminação arquitetural, né, que aí é iluminação elétrica principalmente. No sentido do Lightning Design, né, só para esclarecer, porque, assim, a luz natural nunca pode ser esquecida. Sim, sim. A gente estava falando um pouco da perspectiva do arquiteto em relação ao mercado, em relação às possibilidades. Mas o cliente também tem essa consciência? Essa mudança no mercado também reflete um pouco na mudança do cliente de ser mais inteligente com a questão da luz artificial ou da luz natural, que seja? Eu entendo que sim. Eu sinto isso sim. Eu vejo que a busca, ela tem sido cada vez maior. Os clientes têm percebido, né, assim, de uma forma bem ampla, né, assim, enquanto parceiros que estão ali para viabilizar o sonho dele. Mas também para cuidar do bem-estar, né, pelo menos aqui é o nosso foco. Também vejo, né, muito esse foco na indústria, né, a Fernanda também vai poder falar bastante disso. A gente busca, né, além de fazer uma conversa cada vez mais integrada entre a luz natural presente no espaço, a luz elétrica que vai ser acrescentada, né, onde é necessário, de acordo com as necessidades e preferências do cliente. A gente tenta mostrar que iluminação, ela vai muito além da beleza estética. Então, assim, um exemplo bobo, né, mas a luz integrada num painel de capiceira de cama é muito mais do que bonita, né, e é uma solução repetida aí por vários profissionais porque funciona, porque ela ajuda a criar uma atmosfera aconchegante, admirizar a exposição daquela pessoa à luz elétrica, preparar aquela pessoa para uma soneca, criar uma cena, né, uma atmosfera ali bastante aconchegante para o dormir. A economia de energia, por exemplo, é também um fator importante. A economia também no sentido do investimento que é feito no projeto, ela é sempre muito importante, a gente conversa muito sobre custos e a gente tenta mostrar os prós e os contras, né, porque é caro construir e explicar porque, às vezes, é melhor fazer um investimento inicial maior, né, ou seja, investir um pouco mais no comecinho do que ficar trocando luminário de seis meses, porque a oferta é muito grande, né, assim, tem muita opção, mas a gente tem opção de A a Z, então a gente tenta mostrar um pouco de tudo, a luz, ela implica num pouco, assim, de tudo, da arquitetura e de tudo que interfere ali na vida de uma pessoa dentro de um espaço, seja ele interno ou externo. Do ponto de vista da indústria, o que vocês percebem, assim, qual é o atributo, assim, talvez o público consumidor? Eu acho que o que eu enxergo, assim, hoje é que é tudo um passinho por vez, né, a profissão do light designer no Brasil, ela é nova, né, hoje, se a gente for entender, a gente tem profissionais no mercado que tá em ascensão esse número, até 20 anos atrás, que é mais ou menos o tempo que a minha empresa tem, a gente tinha, sei lá, 15 profissionais relevantes, enfim, e hoje a gente vê que tá crescendo, então isso também é importante, porque, como a Mariana comenta, o projeto de iluminação não é mais só colocar pontinho de luz no teto, foi muito tempo feito isso, né, hoje é todo um trabalho que é integrado com a arquitetura de interiores, que é integrado com o daylight, como ela tá comentando, né, e o que eu enxergo aqui é que uma vez o cliente tendo a oportunidade de usufruir de um bom projeto de iluminação, ele não volta atrás, ele vai querer sempre esse projeto, e a gente percebe isso, como eu comento, no corporativo, que é o setor que a gente mais trabalha, nesse sentido, assim, a pessoa pode mudar o layout, pode mudar o escritório, pode mudar o endereço, mas ele vai continuar contratando um projeto de iluminação pra ter realmente esse benefício de conforto e bem-estar, né, porque se a gente for entrar na conversa aqui, hoje a gente passa pelo menos oito horas, eu passava, né, agora muita coisa mudou, mas percebemos a retomada do trabalho presencial, a gente enxerga que a gente passa pelo menos oito horas no trabalho sobre luz artificial, e aí, que tipo de luz a gente tá usando, né, que tipo de projeto a gente tá vivenciando, quanto essa luz pode ser boa ou ruim, e quando a gente fala de uma casa, a mesma coisa. E outra coisa também que eu acho que tem a ver com essa consciência dos clientes é também o tanto que é tudo multidisciplinar, a gente conversa sempre muito, então fazer junto com a arquitetura, com instalações elétricas, com automação, né, assim, todo mundo tem mais consciência dessa complexidade de um projeto, seja ele da escala que for. Então, essa troca, e o cliente, ele sempre no centro, ele sempre orientando, né, dizendo o que dá, o que não dá pra fazer, ela é muito rica. É uma espécie de projeto complementar, mas ele não fica nos bastidores, né, e ele que na verdade é o que tá na cena, né. A gente brinca muito aqui, né, por exemplo, assim, a pessoa investe não sei quantos mil reais num sofá, e aí às vezes não coloca um tapete, né, e aí vai lá e coloca uma luz errada, meu, na boa, não vai dar certo isso aí, entendeu? Então, investe num bom projeto de iluminação, que certamente a torcida de interiores vai valorizar, né. É meio estranho isso, às vezes. É, a gente aqui às vezes brinca que a gente precisa começar a falar de outra forma, né, então a gente tá num grupo das disciplinas de design, então arquitetura, iluminação, paisagismo, design de interiores, né, design de produto e tal, a gente tá sempre junto. Mas junto também das engenharias, né, das outras disciplinas ali que vão fazer infra, né, e vão permitir que todas essas ideias aconteçam, né. Mas é isso, é sempre muito bom. Não, verdade, e assim, a origem do termo mesmo, design, que é muito mais processo, né, isso que vocês estão relatando, né, essa interface entre saberes, pra que uma solução pensada plasticamente pelo arquiteto, vamos dizer assim, ambientalmente por vocês, ela de fato aconteça de forma eficiente, né, com uma boa especificação e tudo mais. Falando um pouquinho disso, a gente tá meio que falando quase que um pouco de metodologia, né, como é que é, aí já pensando numa dinâmica que vocês trabalham mesmo, como é que é a metodologia de trabalho de vocês, Mariana, assim, da demanda do cliente, que às vezes está em conjunto ali com um profissional de arquitetura, pela limitação dos espaços, as especificações, como é que é o dia a dia de projeto de vocês, de um profissional de lightning design, agora tá certo. Ah, é incrível, é aquela, eu sou suspeita pra falar porque eu adoro o que eu faço, assim, eu sou alucinada com o que eu faço, mas eu entendo também que cada escritório tem a sua metodologia. O nosso, ele é fortemente influenciado pela metodologia e termos ensinados na KTH, né, que é o Instituto Real de Tecnologia, mérito do meu mestre, meu e de muitos, né, assim, o sueco Jan Ehret, que foi um dos grandes teóricos aí, práticos também dessa parte, e continua sendo, graças a Deus, segue aí superativo, e também a partir do que eu vi sendo praticado nos escritórios onde eu estive antes de fundar a Tiaia, né, então o desejo é sempre do cliente, e tudo começa a partir do convite, do briefing, do cliente, dos arquitetos, e também de um acordo ali sobre cronograma, né, prazos e tal. Daí a gente passa por uma fase de pesquisa e análise, pesquisa do cliente, quem que é esse cliente, o que é que ele faz, o que é que ele precisa, né, então entendendo ali a demanda, também uma análise de contexto, então onde que esse projeto está inserido, né, como que é a luz natural, como que é o entorno, então a gente está fazendo uma iluminação de fachada, como é que é o entorno dessa fachada, né, como que ela vai ser vista, e aí a gente busca ali muitas referências e tenta aprofundar naquela atividade que vai acontecer, principalmente durante o funcionamento daquele espaço, né, daí a gente reúne tudo num diagnóstico ou síntese do que precisamos resolver, né, a ser validado ali com todos esses players, né, assim, com todas essas pessoas que fazem parte do processo de projeto, e aí a gente elenca os desafios, as oportunidades, a gente trata do conceito da visão do projeto, onde vamos falar sobre quais experiências as pessoas que vão usar aquele espaço, devem vivenciar, podem ou gostariam de vivenciar, e aí a gente consegue entender o que é que aquele espaço precisa entregar, né, a gente vai tratar de atmosfera, de como o espaço pode ser visto, aí o que é que a luz precisa resolver, né, então a gente está falando ali do quê e do porquê, e aí a gente entra na fase de desenvolvimento, né, onde a gente vai definir os aspectos qualitativos, visuais, fotométricos, estéticos, energéticos e técnicos normativos, né, quando definimos também o como, né, assim, quais as estratégias, sistemas, luminários, controles vão ajudar a resolver, né, o que aquele espaço precisa, e esse é o momento que a gente conversa muito com a indústria, né, a gente troca muito com eles, a gente vai procurar entender os produtos, as possibilidades, o que é que a gente consegue mudar também para aquilo que a gente precisa, então a gente investiga, testa, a gente simula, calcula, a gente faz protótipo, a gente refaz, a gente desenha, redesenha, né, então a representação gráfica acaba sendo o produto que a gente entrega, a gente especifica, a gente orça, e assim a gente segue até a execução, quando a gente vai dar assistência à obra, né. A última fase, que eu sempre falo também no escritório, e que ela segue por tempo indeterminado, é o acompanhamento ao cliente da manutenção do projeto, porque inevitavelmente, com o passar dos anos, né, algum produto vai falhar, e aí a gente muitas vezes é acessado pelo cliente para ajudá-lo a resolver aquele imprevisto, né, voltar a acender a luz, né. Eu imagino também que vocês podem fazer o projeto de arquitetura e de iluminação no mesmo projeto, mas vocês também podem desenvolver parcerias com outros arquitetos também. Esse processo, quando vocês têm uma parceria com outro arquiteto, ele é mais demorado? Porque eu imagino assim, se tá tudo na sua mão, você faz arquitetônico, você faz também de iluminação, imagino que seja um processo mais rápido, mais dinâmico. Agora, como isso é uma parceria também com outro escritório? Porque você tem que ter uma parceria não só com o cliente, mas com o escritório que tá fazendo o projeto. A minha curiosidade é saber isso, assim, não só o processo também, mas como é que é essa relação com outros arquitetos, né. Então, eu sou arquiteta, todos da Tchaya, né, são arquitetos também, mas a gente se dedica exclusivamente ao projeto de iluminação. É impossível, na minha visão, tá, fazer arquitetura e iluminação juntos, porque as duas disciplinas são muito complexas, né, elas têm aí milhares de interfaces e de situações e a gente precisa dominar alguma muito bem, né. Então, quando eu escolhi mesmo ir pra iluminação, eu falei assim, não, é isso, eu quero trabalhar em parceria com outros arquitetos, ajudando a melhorar ainda mais aquela arquitetura. Então, é lógico que a construção das parcerias, ela demanda tempo, né, até você criar ali essa relação de confiança e de sinergia, que é fundamental, né. Você tem que ter ali os mesmos valores, né, assim, os mesmos princípios, muitas vezes metodologias parecidas pra poder funcionar. Mas eu vejo que tem outros escritórios, às vezes que tem várias pessoas dentro da equipe, aí elas tratam da arquitetura e tem uma outra pessoa que vai cuidar de iluminação, mas eu vejo um pouco isso, assim, eu acho bem difícil cuidar de tudo muito bem. É mais complexo do que parece, né, porque às vezes parece, ah, vou só fazer luminotécnico, mas não é bem isso. Não, a gente tem que estudar muito, é muita novidade o tempo todo, é lançamento de produto o tempo todo, é lançamento de tipo de dimerização, é lançamento de óticas. A gente não para, e aí você vai desenvolvendo técnica também, formas de apresentar a arquitetura de outras maneiras também. Então, é meio que impossível, assim, se dedicar a tudo bem. Então, a iluminação, eu sempre falo que, assim, é um nicho da arquitetura, mas ele é gigante, ele é enorme. E quando você entra, é muito impressionante, assim, é muita informação, é alucinante, é muito encantador também. Só para situar nossos ouvintes, a Mariana trabalhou com o projeto de iluminação do Ateliê Vals, né, do Gustavo Pena, né, projeto da Gustavo Pena. O escritório Google BHZ é do Requena? Não, o Google é da BCMF, com a Ardi, com a Mac, arquitetos também. E ela falou em off aqui para a gente que trabalha bastante com a Tetra também, né? Verdade, a gente começou essa parceria com eles recentemente e são, né, em todos os arquitetos mencionados, são maravilhosos. A gente está fazendo um projeto com eles na Índia. Pensa bem, eles levaram a gente para fora. Eu acho importante a gente comentar, né, que acaba que existe todo esse ciclo multidisciplinar acontecendo. E, na outra ponta, tem a indústria também para conseguir executar muitos dos projetos e dos produtos que estão sendo especificados, né? Porque a gente trabalha muito com personalização de produto junto aos projetos, no sentido que hoje a indústria nacional, ela vem sendo fortalecida, né? Principalmente depois de muitas canoteiras fechadas e tudo mais. A gente percebe o quanto é importante a gente ter essa sinergia nessa comunidade. E aí vem também a questão do quanto a indústria tem que ter agilidade para atender esse tipo de profissional, né? Porque, no caso de quem está atuando junto com a alienação arquitetural, é muito dinâmico. Não só a tecnologia, como a gente comentou no começo, mas também de adaptar o que o projeto está pedindo, né? Então, esses casos que necessitaram esses projetos, a gente trabalhou junto com soluções que a Mariana trouxe para a indústria desenvolver. Então, isso é muito legal, porque acaba criando um produto único para o cliente final, né? Como a Mariana tinha comentado, Fernanda, ela comentou muito dessa parceria com a indústria. Eu imagino que vocês também têm uma série de ferramentas para ajudar na especificação, em achar novos produtos, enfim. A gente queria saber como é que a indústria está dando suporte aos profissionais que mexem com o art design, né? Eu entendo que é justamente isso, é na personalização do produto, enfim, na flexibilidade que a indústria tem que ter, né? Porque isso já não é mais um diferencial, na minha opinião, é uma obrigação, né? Para a gente conseguir estar caminhando junto com o que o cliente precisa. Então, nesse caso, falando abertamente da parceria que a minha empresa tem com a empresa da Mariana, né, é justamente essa, é justamente poder trazer uma solução adequada para projetos tão inovadores que ela está atuando, né? E a indústria como um todo eu enxergo assim, eu enxergo essa capacidade de se adaptar às demandas e exigências que o mercado traz, porque a gente tem tido hoje recebido no Brasil grandes multinacionais ou grandes empresas do barco de silício e tudo mais que exige esse padrão e a indústria tem lindamente atendido isso, né? E eu acho que, parece que eu sou bem nacionalista na minha fala, mas é verdade, sabe? Eu puxei esse movimento no início da pandemia justamente por isso, para a gente poder valorizar o que é feito aqui, porque a gente hoje tem uma grande concorrência de produto importado de má qualidade. Eu não assisti muita coisa de boa qualidade também, né? Não vamos citar meio nem onde, né? Mas, enfim, temos que valorizar o que é feito aqui, né? A cadeia produtiva que chega até o produto final para atender esse projeto. Quase que um ato de heroísmo continuar na indústria, né? Quando você se cenar, você falou da personalização. Aí, no caso da Lu, a personalização, ela consiste o que mesmo? No desenho da peça, né? Isso envolve o que? Envolve, por exemplo, o desenho das carenagens ou do próprio sistema mesmo de iluminação? Na verdade, envolve tudo, né? Desde ir atrás de uma temperatura de cor diferente, que às vezes é necessária para um projeto que não é de linha, até o desenho para o indito da peça, para atender um determinado cliente. Uma cor específica, né? Que isso personaliza também. Com a Mariana, a gente já desenvolveu produtos que precisava respeitar uma métrica que é usada, que é o UGR, que é o nível de aplicamento que precisa respeitar. Então, enfim, é N situações, desde o design da peça até o que está dentro, que nem imagina que são personalizados para ver o projeto, né? É verdade, é verdade. Eu quero complementar isso tudo, né? Que tanto foi perguntado quanto a Fernanda trouxe. Mas eu super concordo, assim, com a necessidade da indústria brasileira, né? Ela ficar cada vez mais forte é necessário. A gente tem demandas diferentes, né? E valores diferentes também para atender. E eu vejo a indústria como um grande parceiro, né? A gente conta com suporte técnico, desenvolve melhorias de produtos, customização de produtos, como a Fernanda comentou. Envolve a troca de informações técnicas e conhecimento, porque o tempo todo você está ali, muitas vezes, tentando entender o mesmo termo, né? Como a Fernanda trouxe aí o UGR, né? Foram várias pessoas ali consultadas também para a gente entender melhor. E aí a gente traz também feedback sobre os produtos, né? Porque a gente quer ver a indústria nacional cada vez mais forte. Então, se a gente está vendo que um produto pode ser melhorado, né? A gente vai levar e questiona e mostra e testa justamente para atender cada vez melhor também os nossos clientes, né? Então, a gente traz a demanda, eles trazem outras demandas, né? E eles, muitas vezes, como têm acesso a outros milhares de fornecedores, né? Buscam soluções e geram outras demandas, né? Trazem outras possibilidades para a gente. Não, realmente, assim, a relação da arquitetura com a indústria, né? Do ponto de vista da inovação é fundamental, né? Infelizmente, a gente, às vezes, vai vendo como a gente vai ficando para trás por não ter essas coisas aqui no nosso quintal, né? Porque se a gente possa dizer, a gente vê exemplos fora e tal, né? Como se desenvolvem películas e fechamentos e tudo. Porque você tem uma indústria que atende ali, né? Pronto, assim, essas demandas e é cada vez, realmente, mais difícil. Tinha uma pergunta aqui que era sobre automação, mas o nosso papo aqui meio que evoluiu para uma outra coisa. Eu entendo que a automação é vista pelos clientes como um feature aí, uma característica muito inovadora, assim, né? As compatibilizações com sistemas, celulares, tablets e tudo mais. Do ponto de vista aí, tanto da indústria quanto de quem projeta, a automação, ela foi um elemento-chave de mudança dos produtos da sua infraestrutura em si ou ela foi uma mudança muito mais no aspecto da useabilidade, vamos dizer assim? Muito mais de uso. Porque hoje, a indústria, para ter um produto que entraria numa automação, ela só precisa trocar, basicamente, um componente, né? Só que, no meu ver, a automação, ela vai muito além de só ter cenas, como hoje a iluminação é vista com cenas e tudo mais, né? Hoje, por exemplo, a Luxion, ela entrou e funcionou uma testida em cima de um sistema de iluminação que simula, vamos dizer assim, a luz natural, né? Então, ela vai trocar de temperatura de cor ao longo do dia e também mudar a intensidade justamente para adequar o nosso relógio biológico. Isso não deixa de ser uma automação, né? Então, a gente está tendo que levar a automação num patamar muito mais do que só brincar de criar cenas, mas sim de adaptar esse projeto à necessidade do usuário, né? E criar aquilo que a gente tanto fala do user experience, de criar essa experiência para envolver cada um ter a sua necessidade de luz. E eu escutei recentemente de um fornecedor nosso que, hoje, se for eles avaliar, a gente diminui tudo na nossa casa, porque a gente regula a temperatura de acondicionado, a gente regula a chama de fogão, né? Mas a gente não tem de praxe poder regular a intensidade da luz. E aí, já foi de cara na automação, né? De sistemas mais complexos, às vezes, que quer integrar, que quer falar, que, como tu comenta, pegar um tablet, um celular. Mas aí eu te pergunto, assim, quando tu chega em casa, por exemplo, onde eu sou residencial, tu não quer mais largar seu telefone e não pegar seu celular na mão, às vezes, né? E aí, tu é obrigado a pegar um telefone para regular a sua luz, gente. É meio louco isso, né? E aí, a gente vai num papo filosófico, agora a gente vai entrar. Mas você tem razão, assim. A gente, às vezes, não percebe que, assim, não é só acender uma luz ou duas luzes. Às vezes, é criar uma ambiência com a quantidade de luz necessária. E eu lembro da minha irmã, quando ela reformou o apartamento dela, né? Tem uns 10 anos, mas em 10 anos, a indústria da iluminação, imagino que mudou bastante, porque um projeto específico de luminotécnico, onde ela acendia e apagava, tinha os interruptores específicos. A gente tá falando aqui de celulares, mas, assim, é muito mais fácil, hoje, automático, você lidar com a luz, né? Dentro de casa, você pode, como a gente comentou aqui, por um aplicativo. Pode ser por um tablet ou por algum sistema que você tem em casa. Mas hoje é muito mais dinâmico e fácil, imagino eu, fazer esse tipo de projeto em termos de eletrônica, como a própria Fernanda disse anteriormente. Mas eu imagino que outras coisas, né? Vieram também pra ajudar e pra trazer criatividade também pra quem faz projeto, né? Super! E a gente tem que pensar um pouco nas escalas, né? Porque quando a gente fala na menor escala, que é a nossa casa, a gente tá falando ali de dimerização, de conforto. Você colocar a luz na quantidade que é necessária pra você, né? Pra aquilo que você precisa, né? E prefere também. Mas quando a gente tá falando aí de grandes escalas, então, são edifícios, corporativos, né? Indústrias. É muito além da dimerização, porque existe a possibilidade de integração com os outros sistemas, como ar-condicionado, hidráulica, né? Enfim, e aí você fazer essa integração e fazer um grande gerenciamento do sistema daquele edifício. Segurança, né? Às vezes até manutenção do estoque, né? Segurança, exatamente. Manutenção, isso. Então, assim, quando a gente fala da dimerização, hoje, agora também na linguagem eletrônica, digital, né? E você também fala da integração de sistemas. A gente fala sobre um protocolo, que é mais novo, assim, o protocolo DALE, que a gente tem usado cada vez mais nos projetos, que trouxe, assim, também possibilidades infinitas. Então, assim, desde ajudar no controle da manutenção, de ver, a facilitar uma reorganização ali de como aquelas luminárias, aquele conjunto de luminárias, eles vão funcionar, né? Unir isso a sensores de iluminação natural, né? Assim, que vão permitir não só a economia de energia, porque, né, o sensor tá ali dizendo, olha, tá entrando muita luz natural, então não precisa de tanta luz elétrica, né? Mas ele também vai ajudar a equilibrar questões de conforto, conforto visual. Porque, pensa bem, se a gente tá falando nessa escala do edifício, são projetos que tem aquele núcleo central, né, de circulação e tudo. Circulação vertical, né, elevadores e escadas. E aí você tem uma parte que é muito acessível à luz natural, né? Assim, uma parte daquela planta que tá muito perto da janela, mas você tem uma outra parte que tá perto daquele núcleo central e aquele núcleo não te dá luz. Você não tem mais fosso, você não tem mais parte interna, né? O sensor, ele ajuda também a trazer um pouco desse equilíbrio, colocando a luz no lugar que tá, né, a luz elétrica ali no lugar que tá precisando, fazendo esse equilíbrio mesmo e prevenindo o ofuscamento, né? Então, tem várias possibilidades. Assim, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de usar, mas a gente ainda nem testou tudo que o mercado já tem pra oferecer. Tem muita coisa ainda pra ser visto. A gente tá falando muito aqui de luz artificial, né, de luz que você cria, mas eu imagino que um desafio grande deva ser trabalhar com a luz natural também, né? Como é que é trabalhar com essas duas fontes, artificial e natural? Como é que é equilibrar isso? E quais os desafios de fazer um projeto que demanda essas duas fontes de luz? Olha, eu falo que é sempre, assim, começar do começo. A gente, quando estuda arquitetura, a gente sai entendendo que a gente precisa fazer uma análise, né, e entender onde aquela edificação se insere, né, assim, quais são as condições que aquele terreno apresenta ou aquela edificação que já existe oferece, né? Então, se há assombreamento, como que é esse percurso do sol, então, a gente tem que fazer, né, a gente junto com a arquitetura, ou começando pela arquitetura, a gente ali complementando, né, usar desde carta solar esse recurso, né, que é antigo, a utilização de software de simulação também, né? Então, agora a gente tá investindo cada vez mais em entender como que a gente pode trabalhar mesmo de forma integrada, né? E aí tem o Diva, rinoceros, né, o Rhino, no próprio Dialux, que é um software que a gente usa, né, pra cálculos de iluminação elétrica. Ele tem um recurso de fazer essa simulação com a luz natural também, né? Então, tem DaySim, que aí já vai olhar um pouco mais pra eficiência energética, né? A gente pode usar aí uma série de recursos, SunPath, Gaísma, né, pra poder entender. E o que eu acho é isso, assim, não é todo arquiteto que tá atento a isso. Às vezes eu sinto que esse contexto, né, de onde a edificação se insere, ele fica um pouco de lado, mas aí a gente tenta, né, trazer essa outra perspectiva também, ou principalmente tenta se somar àquela discussão pra entender onde precisa mesmo de luz, onde não precisa, e o que que a gente precisa de fato resolver. Então, às vezes a iluminação elétrica, ela vai entrar ali pra poder equilibrar a quantidade de luz no espaço e prevenir, por exemplo, uma percepção de ofuscamento, né? Às vezes, como eu mencionei um pouco atrás, assim, quando a gente tem janelas na periferia de um espaço e um núcleo, né, assim, mais escuro. Então, assim, tem várias formas de trabalhar isso, mas é um desafio, principalmente em edificações que já existem, né, e que muitas vezes a gente não tem o que fazer aí com aquilo, né? Às vezes o que tem é se fazer é colocar a cortina, outras vezes é mudar a janela de lugar, né? Outras vezes tentar fazer esse equilíbrio aí com a iluminação elétrica. E aquilo que eu acho um pouco que o Adilson tinha perguntado, né, quando às vezes você tá em parceria com o escritório, esse diálogo, ele é constante, né? As simulações com essa possibilidade de mudanças, as aberturas e tal, realmente é algo bem complexo. Eu queria perguntar pra Fernanda, a gente falou, assim, da indústria oferecendo lá na ponta, né, no caso, como a Mariana relatou, né, quando vocês vão atrás das peças mesmo, né, assim, do ponto de vista da infraestrutura, da questão do sistema. Mas o design ainda é um elemento muito forte, né, assim, na escolha, né, a questão visual da peça, né? Como é que a Luxon tem trabalhado com essas parcerias, assim, na assinatura dessas peças, assim? Elas surgem através desses projetos customizados ou ela também é uma estratégia de vocês, assim, pra criar linhas específicas e tudo mais. Ih, agora eu acho que gera um outro podcast. O que acontece? Agora a gente tá falando de assinatura, né, e a gente tem vertentes diferentes dentro da indústria. Tem essa indústria focada na inúmeração arquitetural, que aí acaba sendo muitas indústrias investe no design interno da fábrica, né? Porque ela tá muito, é muito dinâmica, aquilo que eu comentei, tá muito adaptada em projeto, em tecnologia, então tem que estar muito afinado com o que a própria empresa quer, né? E tem toda a parte do design autoral, que aí, aqui dentro da Luxon, a gente divide dessa forma, que aí sim, ela é essa produção mais focada no decorativo, né? Onde a gente tá com o briefing junto com o designer, pra acabar criando um produto único, realmente com assinatura, onde valoriza toda uma cadeia, desde o desenho até o logista que vai fazer a venda desse produto, né? E dentro do projeto arquitetural, então, a gente tem, sim, os light designers como parceiros e muitas peças acabam virando uma pós-centura daquele escritório pra entrar em linha, né? Só uma curiosidade, vocês têm alguma peça, Mariana, que vocês desenvolveram que virou uma linha? Isso, a gente tá no forno, né? Agora ele tá dando spoiler! Agora tá entrando spoiler! Exatamente, daqui a um ano a gente conversa! A gente busca contribuir no sentido, também, de melhorar a peça que já existe. Então, a gente já deu muitos feedbacks aí pra vários, não só pra Luxon, né, pra Fernanda, mas pra outros, também, a gente tenta dizer, olha, isso aqui tá manchando, isso daqui tá com uma saída de luz estranha, essa cor não tá tão legal, né, textura, essa ótica, também, precisa dar uma olhada. Então, a gente tenta contribuir pra parte técnica, mas também pra parte estética daquela luz, né, que tá sendo emitida pelo produto. A gente chama isso de redesign de produto, né, mas aí a gente pega, por exemplo, aquele projeto que vocês comentaram da Vals, né, tem vários produtos que a gente forneceu naquele projeto que são únicos lá, porque atenderam a um... Ah, a gente, por exemplo, chega no projeto e fala, ah, a gente pode usar esse produto combinado com aquele? Tipo, num produto de linha, ele acaba se tornando um produto novo, né? E é bem legal isso. Eu lembro naquele projeto específico que tinha uma cortina de cortiça, não era? Era esse, né, Mari? Isso, isso mesmo. E aí, tinha que dar um banho dourado naquilo, foi super legal, assim, bem desafiador esse projeto. Exato. Aí, a gente usou uma linha que já existia pra aproveitar a iluminação difusa e indireta e daí fazer também, através daquela peça, a iluminação das mesas, né, que ficavam logo embaixo. E fazer isso, então, nacionalmente, né, acho que é muito facilitador também, né? Imagina que vocês tentam conversar com uma indústria fora, né? Tá de ruído o que poderia acontecer nessa conversa, né? E isso mostra, né, também um pouquinho pra nossa audiência, assim, que também se interessa pra questão técnica e tal, a importância do conhecimento mesmo, dos elementos que vão dar o resultado final, assim, criativo e tal, né? Então, é um valor, assim, que a gente sempre também tenta conversar aqui com a nossa audiência de que, pra que eles também corram atrás dessas informações. Essas coisas não estão, às vezes, nos livros das faculdades e tudo mais, tá? Mesmo no que o mercado vem produzindo recentemente, né? Isso, e nesses relacionamentos, né, que a gente vai criando, né, e fortalecendo, né, à medida que vai trabalhando. Eu queria também acrescentar uma coisa, assim, sobre esse ponto do design, né, e do produto em si, que o que eu vejo, né, assim, que a maioria dos nossos clientes busca muito por custo-benefício. Então, tem aquela coisa do design assinado, da peça exclusivíssima e tal, mas tem também a questão da realidade, né, assim, de poder consumir aquilo. A gente entende que o design, ele precisa ser cada vez mais acessível, né? Ele deve ser cada vez mais acessível financeiramente, né, pra que ele, de fato, contribua ali pra melhoria do espaço, da experiência, né? Agora, pra gente ir finalizando o nosso papo, queria saber de vocês se vocês têm alguma dica pra quem tá ouvindo a gente, se eles se interessarem por essa área, o que eles podem buscar em termos de atuação ou alguma biografia, alguma dica que vocês podem dar pra eles, assim, de uma maneira geral. Acho que tem duas fontes que podem ser bebidas aí. Uma é a Associação Brasileira de Arquitetura de Iluminação, né, que promove diversos cursos e fomenta a profissionalização desse mercado. Existem publicações impressas digitais, como a L mais D e a Lume, que são os outros que estão dentro, podem trazer mais informações sobre o mercado. Cursos nas áreas também, né, a gente consegue ter bastante já popularidade nisso. Verdade. Eu reforço aí o coro pela ASBAI, né, Associação Brasileira de Arquitetura de Iluminação. É uma das associações mais antigas aí do mundo. A segunda mais antiga, com o maior número de associados e muito conectada a outras associações também pelo mundo, né, em cada continente. Vou trazer o Light Drops, que é da Paulinha Carnelose, da The Jewels. É uma imersão na poética da luz, né, assim, super vale a pena. A gente já fez e a gente é super fã. E eu indico também o Light Collective, que é um estúdio de lighting design e tudo o que eles fazem é maravilhoso. Assim, eles são um estúdio super criativo, que eles vão desenvolver, assim, desde documentário a criar plataformas, a participar de cursos e, enfim, vale a pena assim. Bom, quando vocês perceberam, a Fernanda e a Mariana deram dicas aí, a gente vai dar as nossas dicas aqui também, né, Rafa? Podemos, podemos. Então vai lá. Tá com a sua dica? A minha dica meio que surgiu aqui também da conversa. Não que o conteúdo do livro tenha a ver com a dica, mas a gente tava falando de indústria e tal. Eu lembrei de um livro que é relativamente clássico, assim, um pouquinho da história da arquitetura, que é a Arquitetura Pós-Industrial, do Rafael Raja. A gente, eu acho que nunca indicou esse livro aqui, mas esse livro, ele pega a questão da arquitetura ali do pós-guerra até o fim dos anos 80, ali, um período meio nebuloso e tudo mais, que a arquitetura teve que encontrar aí outros lugares pra poder evoluir, assim. Então é um livro bem interessante, é um livro mais do campo da história e da teoria, porque a gente falou de indústria, eu me lembrei dele, então a dica não tem a ver com o episódio, não. Sim, bom, minha dica, eu já dei essa dica aqui, mas sempre legal relembrar dicas interessantes que estão sempre se renovando. Eu vou indicar dessa vez, novamente, o podcast 99% Invisible, que eles estão com 500 episódios e aí fizeram dois episódios, como é que é? Com centésimo? O episódio de número 500... Por favor, não vai falar. O episódio número 500, eles fizeram um episódio especial de duas partes, é o Vernacular, volume 1 e volume 2, mas tem outros vários episódios que são muito bacanas, inclusive é uma forma diferente de fazer podcast, que é quase uma mini reportagem que eles fazem toda vez que eles lançam, então fica a minha dica aí. É inglês, infelizmente, quem tiver acesso aí, quem puder ouvir inglês, é também bom pra treinar, mas fica a minha dica aí do podcast 99% Invisible pra vocês. Certo, pessoal? Eu quero dar mais uma dica, vamos lá. Tão importante quanto a luz, é o escuro, gente, vocês não se esqueçam disso, tá? Porque a gente acaba vendo esse mundo louco que é 100% conectado, 100% ligado e a gente precisa do escuro. Aí tem um livro que até ele inspirou muitas conversas de um projeto que a gente participa aqui, que chama Human Enlightening. Mais uma dica. Que chama Em Louvor Sombra, que é do, eu vou tentar falar o nome dele, Juniriko Tanizaki, tá? E é muito legal porque é uma poética que faz a gente refletir muito e um produto que a gente lançou junto com a designer Jaqueline Terpen teve inspiração nesse livro também, então foi uma grata coincidência e eu acho que é muito legal a gente falar sobre o assunto. Muito bom. Mariana, você tá com sua dica então? Sua segunda dica aí? Eu quero também mais uma nesse sentido também de luz e sombra, porque é muito bom apagar a luz. Mas é um livro dessa vez, em inglês, tá? Infelizmente não tem ele disponível em português. Ele chama You Say Light, I Think Shadow. É uma organização da querida Alexandra Stratmidovich e da Sandra Brown. Nesse livro elas convidaram designers do mundo inteiro. Eu achei super interessante porque a visão de cineasta, visão de lighting designers e tal. A pergunta que elas fizeram foi, o que é luz para você? E aí cada um respondeu a sua maneira, né? E um podcast também que eu acho super legal que tá sendo feito, eu tô pegando ele aqui também. Sustainable lighting design. Pra quem quiser aprender um pouquinho e se envolver mais aí nesse mundo da iluminação arquitetural. Ele é feito pela Isabel Vilar e por uma outra arquiteta também. E elas convidam designers, enfim, de áreas diferentes a respeito de um tema e debatem ali sobre aquele tema. E é muito interessante, vale a pena ouvir. Muito bom. Bom, a gente então vai se despedindo, agradecendo primeiro a Fernanda. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui. É por isso que agradecer e falar um pouco do seu trabalho, do que a Luxon também produz. Eu que super agradeço a oportunidade. Como eu falei, estamos sentindo uma trela aqui, participando de um podcast. E estamos aí, né? Que a gente possa falhar a luz aí para as pessoas. Agradecer também a Mariana. Mariana, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente também. É só chamar. Adorei estar aqui com vocês. Já ouvi a vocês, como eu disse. Obrigada, Fê, pelo convite. Espero que todos gostem e se animem a seguir esse caminho da luz junto com a gente. Rafa, então, mova para a luz. E a sombra é importante também. Você estava falando da sombra, né? Me lembrei de umas coisas que eu estava lendo, falando que quando a gente utilizou a eletricidade para iluminação natural, a gente meio que se desconectou um pouco do tempo natural, né? Eu acho que são coisas aí que contemporaneamente são muito importantes. Mas saindo da filosofia aqui, muito obrigado, Fernando, pela disponibilidade. Parabéns aí pelo trabalho, pelo empenho na indústria. Não é fácil no nosso país. E Mariana, parabéns pelo trabalho. Já conheci os projetos, mas não sabia que o projeto de iluminação era de vocês. Muito legal o trabalho de vocês. Foi aqui uma honra ter vocês aqui. A gente tem certeza que a gente precisa fazer outros episódios sobre esse assunto, porque ele é, de fato, muito amplo. Isso aí. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.